Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, deixa eu agitar aqui, peraí. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui algumas dicas para crescimento. Se o seu cabelo não cresce, eu vou dizer o porquê que o seu cabelo não cresce nesse vídeo. Então já deixa o like, já se inscreve aqui no canal pra não perder nem o vídeo. E vai ter muitos vídeos de receitinhas para crescimento. Então já se inscreve aqui pra não perder tudo que eu tô fazendo com esse cabelinho aqui pra crescer. E lembrando, deixa eu dizer, esse cabelo aqui é todo meu e meu cabelo é crespo, tipo 4B. E eu aliso ele com guanidina de 3 em 3 meses. Vou dar essas informações aqui pra vocês já verem aí, porque vocês vão ter dúvida. Então, bora pro vídeo. Um, a dica número 1 é que pra o cabelo crescer você precisa cuidar do couro cabeludo. Porque o cabelo não cresce das pontas, o cabelo cresce do couro cabeludo. Então você precisa ter um cuidado aí redobrado com o couro cabeludo. O que é importante fazer para que tenha um couro cabeludo saudável. Você precisa lavar o cabelo direitinho, não adianta você ficar aí 15 dias sem lavar o cabelo. Não adianta, porque esse couro cabeludo vai ficar muito sujo, vai entupir os folículos. E eu nem preciso dizer o que vai acontecer, né? O cabelo não vai crescer, tá? Então você tem que cuidar aí do couro cabeludo, lavar sempre o cabelo direitinho. Eu sempre uso o shampoo duas vezes, porque eu sinto que uma não é suficiente pra limpar, tá? Então é isso, limpar aí sempre o seu couro cabeludo. Tem que manter limpinho, higienizado. A dica número dois é usar shampoo detox pra limpar bem o couro cabeludo. Eu usei, nem lembro quando eu usei, mas já tem receita caseira aqui de um shampoo caseiro detox pra limpar bem aí o couro cabeludo. Vou deixar aqui no card, porque quando você limpa o couro cabeludo, você dá aquela limpeza profunda e pro cabelo crescer, o cabelo gosta de couro cabeludo limpinho e cheirosinho. Então se você fazer esse detox, vai limpar muita coisa ali, vai limpar os folículos e seu cabelo vai crescer melhor, porque a sujeira sim impede o crescimento dos fios. Terceira dica que eu antigamente não aplicava, e agora eu tô aplicando muito, é beber bastante água. Antigamente eu não bebia tanta água, era ruim pro meu cabelo e pro meu vinho, tá? Então eu não bebia tanta água e eu sentia que meu cabelo era mais muito, mais muito mais ressecado. Agora que eu bebo mais água, eu já vi uma melhora. Se você bebe água, o seu cabelo vai crescer mais saudável, seu cabelo vai crescer mais macio, então você precisa beber mais água. Porque aliás, o cabelo cresce do interno, vai crescer de dentro pra fora, então você tem que cuidar principalmente do que tá dentro, tá? Quatro, se você tiver problema na tireoide, o seu cabelo não vai crescer como os outros cabelos. Quem tem problema na tireoide, o cabelo não cresce igual os outros cabelos, sempre tem um problema aí com o crescimento, tá? A alimentação também influencia muito, muito, muito. Se você come bastante besteira, um monte de coisa que não é saudável, é claro que o seu cabelo não vai crescer igual se você tivesse uma alimentação mais saudável. Eu, por exemplo, eu não tenho uma alimentação tão saudável. A minha alimentação é uma alimentação normal. Tipo, eu não gosto de besteira, mas eu também não sou aquela pessoa que come verduras, legumes, não. Eu gosto de uma frutinha e eu não sou de comer besteira. Então a minha alimentação é uma alimentação saudável, apesar de que daria pra eu comer coisas mais saudáveis, mas a minha alimentação é uma alimentação bem saudável e isso influencia muito pro crescimento do meu cabelo. Seis, o estresse, a depressão e a ansiedade podem fazer com que o cabelo não cresça. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você é muito estressado, o seu cabelo não vai crescer também normalmente, legalzinho. Então tem que relaxar. Então tem que relaxar você aí que é muito estressadinha, porque o estresse faz sim com que o nosso cabelo não cresça, realmente. Sete, o excesso, o excesso de resíduos no couro cabeludo, que foi a primeira dica que eu falei, pode sim impedir o crescimento, gente. Pode impedir o crescimento porque vai entupir os folículos. Se você costuma usar muita máscara na raiz, pode entupir o folículo do seu cabelo. Se você costuma usar muito condicionador na raiz, pode entupir sim os folículos dos seus fios. Eu raramente uso máscara e condicionador na minha raiz. Eu só uso máscara na minha raiz quando é pra tratar desde a raiz até as pontas, tá? E normalmente eu uso máscara só no comprimento e é o normal shampoo que é pro couro cabeludo. Máscara e condicionador é pro comprimento, tá, gente? Tem que ter cuidado aí com o excesso de coisa que você passa aí no seu couro cabeludo. E claro que sempre tem algumas coisas que a gente faz pra que o cabelo cresça. Eu tomei umas vitaminas há uns meses atrás, há uns meses atrás eu tomei. Isso ajudou sim o meu cabelo crescer. O meu cabelo ele cresce sim, ele tem um crescimento legal, mas não é aquele crescimento... Oh! Mas ele cresce legal. Então eu tomei essa vitamina pro meu cabelo crescer mais, né? Quem não quer? E também tem algumas receitinhas caseiras que eu já testei que deram certo pro crescimento do meu cabelo. Um foi o óleo de rícino que tem muitos meses que eu usei, mas eu já testei há um tempo atrás e deu certo. E aquele tônico da gota dourada também ajuda no crescimento que eu fiz o teste e gostei bastante. Tem também o tônico de cebola que faz também crescer o cabelo, mas eu vou trazer um vídeo específico com tudo que eu já usei que funcionou pro meu crescimento, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.